Ó, ó, haha, ó, é o neném e o magrão, e nós só lança pedrada Pras crechina aqui do baile que tá louco e tá chapada É a 2, ei As que toma doce em brasa, toma uma bala pra dar uma atrasada As que toma doce em brasa, toma, toma As que toma doce em brasa, toma uma bala pra dar uma atrasada As que toma doce em brasa, toma A nossa firma tem de monte, pode escolher safada A firma tem de monte, pode escolher safada Leozinho tá cheio Ó, que aqui tem doce em, ou se tu preferir tem bala Aqui tem doce, vem, vem com barra Que aqui tem doce em, ou se tu preferir tem bala Toma que toma que toma E aqui tem doce em, ou se tu preferir tem bala Aqui tem doce, vem, vem com barra E aqui tem doce em, ou se tu preferir tem bala Ó, é o neném e o magrão, e nois só lança pedrada Pras cretina aqui do baile que tá louco que tá chapada É a dois, ei As que toma doce em brasa, toma uma bala pra dar uma atrasada As que toma doce em brasa, toma, toma As que toma doce em brasa, toma uma bala pra dar uma atrasada As que toma doce em brasa, toma Vem, 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 vem que tá cheio A nossa firma tem de monte, pode escolher safada A firma tem de monte, pode escolher safada Leozinho tá cheio Ó, que aqui tem doce em, ou se tu preferir tem bala Toma que toma que toma Toma, 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 toma Toma que toma, toma Toma, toma, toma Toma que toma, toma Toma, 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 toma, toma Tchau, 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 tchau